Investir nos jovens, a maior companhia de alimentos e bebidas do mundo, quer garantir a continuidade da marca buscando profissionais apaixonados e prontos para transformar ideias diferenciadas em sucesso. E para isso, ter investido em ações que possam aproximar o universo corporativo da descontração dos jovens. Vamos conversar sobre isso e muito mais com o vice-presidente de Recursos Humanos da Nestlé, Marco Custódio, que está aqui na nossa companhia no Foco em Gestão. Marco, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado a vocês pela oportunidade de a gente falar desse assunto tão importante e fundamental para as empresas nesse contexto que a gente vive atualmente. A Nestlé é muito conhecida por algumas marcas que acabam sobrepondo o produto, vamos dizer assim. Como é o caso, por exemplo, do Leite Moça, a marca que se torna o nome do produto. A Nestlé, o Leite Ninho. Qual é a receita para conseguir com que uma marca se torne referência de produto? Eu acho que a receita, não existe uma receita, na verdade é só o foco naquilo que o consumidor espera de você, de espera da empresa, aquilo que ele espera do produto e da marca. Tentar traduzir isso para a necessidade dele, daquilo que ele precisa e gerar essa identificação através da construção. Isso é um processo bem delicado, mas da construção da confiança na marca, através de qualidade, através de inovação, através de realmente encontrar o gosto do consumidor, o que ele está buscando naquele momento. Isso é um processo que a Nestlé tem desde o começo até hoje em dia. Marco, a Nestlé é uma empresa quase centenária no Brasil. Vocês chegaram aqui em 1921. Como é que a empresa se atualiza em relação a processos que envolvem a gestão de pessoas? Imagino que vocês devem lidar com essa questão de cultura. Como é isso? É um desafio constante. Na verdade, a companhia precisa estar o tempo todo antenada com o que acontece dentro do mercado, da sociedade, não só do ponto de vista do consumidor, mas também do ponto de vista das pessoas que fazem parte dessa sociedade, que integram a companhia. Então, o desafio é constante e acho que o segredo é nunca estar satisfeito. 96 anos de Brasil. A gente tem uma experiência larga na gestão de pessoas, experiências corretas, experiências que a gente aprendeu, que não é por aí. Hoje a gente tem pelo menos três gerações convivendo e aí você tem os desafios do relacionamento entre as gerações da companhia, que para mim são mais oportunidades do que desafio, porque uma geração aprende com a outra. Me diz uma coisa, Marcos, tomando como base hoje, vocês possuem três gerações atuando no mesmo ambiente. Vamos pensar assim. Quais são as estratégias da Nestlé para estimular um funcionário a construir carreira dentro da companhia? E a minha pergunta também é se dentro dessas três gerações existem estratégias diferentes por parte da companhia. O propósito da companhia é contribuir para uma qualidade de vida e um futuro melhor. Isso tanto na sociedade como também dentro da companhia. Então, assim, estratégias por geração, não existe muito isso. O que a gente tem feito em alguns programas, por exemplo, muitas vezes a gente fala de mentoring, né? Pessoas mais seniors auxiliando pessoas mais jovens dentro da companhia. Na Nestlé a gente implementou um mentoring ao contrário, um mentoring reverso. Ou seja, pessoas mais jovens também mentorando pessoas baby boomers ou até de geração X sobre o que é a nova geração, o que eles gostam de fazer, como eles trabalham. Então a gente tem estimulado essa diversidade dentro da companhia. Recentemente a companhia apresentou um programa novo para estagiários. Qual é a diferença desse programa em relação aos demais apresentados no mercado? A própria geração, a nova geração, ela tem uma ansiedade de conhecer coisas novas. em um espaço mais curto de tempo. Então a gente fez um estágio que a gente chama estágio fast, ou seja, onde a gente tem momentos específicos que o próprio estagiário circula por uma função ou por uma área de negócio para que ele tenha uma visão mais integrada daquele processo ou daquela marca ou daquela área em si. Então hoje as pessoas não estão segmentadas, elas estão com uma visão mais integrada, elas têm essa expectativa de enxergar como a coisa funciona e entender os porquês. Então o programa de estágio tem que acompanhar isso. Então foi um pouco, é a linha que a gente tem trabalhado nesse programa. Quando vocês instituíram esse programa de estágio, foi com qual objetivo? O que vocês visavam alcançar? Os dois, três principais pontos? Na verdade, se você olha estratégias que a gente tem de talento, eu acho que o programa de estágio é uma excelente oportunidade para a gente identificar talentos potenciais para a companhia. Muitas vezes a gente, e a gente começou a olhar um pouco isso, olhar um pouco os KPIs, ou seja, dos estagiários que a gente tem, quantos a gente efetiva. Então o número era bastante baixo, era em torno de 15, 20%. Então esse estágio foi também com esse intuito, ou seja, como podemos crescer esse número? Hoje a gente está por volta de 40% a 42% de efetivação. De 20% e pouco a 40% e pouco, mais que dobrou? Mais que dobrou e a meta é que isso realmente cresça nos próximos anos. Porque você investe na pessoa durante um ano, dois anos, e no final, o mais, seria triste, depois de dois anos, olha, a gente não tem oportunidade para você. Então isso frustra também o próprio estagiário, isso frustra também a própria companhia. Então o que a gente pode fazer para que realmente a gente identifique aqueles que são os potenciais e trabalhe as vagas de início da companhia para que a gente possa aproveitar esses estagiários, ou seja, esse bolsão de talentos que a gente possa atualizar. Porque normalmente o que acontece? Você tem um problema de estágio e ao mesmo tempo você tem vagas de analistas, assistentes abertas no mercado. o trabalho, você acaba tendo um desperdício de talento nesse processo e até de tempo, porque você acaba pagando mais caro para contratar do mercado, enquanto que provavelmente você tem o talento dentro da companhia e você não olha para isso. Marco, a conversa está ótima, mas nós vamos fazer um pequeno intervalo, não saia daí. O Foco em Gestão volta daqui a pouco com a segunda parte da entrevista com o Marco Custódio, vice-presidente de Recursos Humanos da Nestlé. Estamos de volta com o terceiro bloco do programa Foco em Gestão. Vamos continuar conversando com o vice-presidente de Recursos Humanos da Nestlé, Marco Custódio. No bloco anterior, falamos sobre questões importantes, como a construção das marcas da Nestlé, as oportunidades profissionais para os jovens nos programas de estágio e a visão da companhia para integrar esses profissionais a todas as áreas da empresa. Marco, como vocês promovem hoje a gestão e o treinamento dos talentos dentro da empresa? Na verdade, é um conjunto de ações que a gente executa. Lógico, a companhia tem os seus programas de treinamento de acordo com o momento da carreira que você está. Você tem oportunidades de desenvolvimento, seja em missão, seja em uma eventual expatriação para níveis mais sêniores. E a gente tem investido bastante. Acho que o ponto focal nosso tem sido o próprio líder, porque ele é o habilitador disso. Lógico, cada um é responsável pela sua carreira e cada um, a gente também convida a cada colaborador que olhe esse processo de avaliação de desempenho e desenvolvimento como um processo super importante na sua carreira. Ou seja, evitar ao máximo aquelas decisões sem critério. Então, a gente tem trabalhado bastante programas de liderança aí, iniciativas, inovações nesse processo para auxiliar o gestor para que ele possa guiar o colaborador dentro dessa jornada. Então, a maior estratégia nossa, acho que um ponto fundamental, o calcanhar de Aquiles, a RH pode fazer um monte de coisa. Mas se o líder não utilizar essa ferramenta de maneira adequada, a gente está tendo um desperdício. Às vezes eu costumo comentar que muitos líderes, eles colocam a responsabilidade de desenvolvimento do colaborador na conta da área de recursos humanos. Eu costumo dizer que a área de recursos humanos é a área capaz de proporcionar as formas e as possibilidades para que os gestores façam esse desenvolvimento. Mas é a responsabilidade, claro, que é de cada gestor direto. Então, é interessante, mais do que você treinar o talento e capacitar o talento, é capacitar o gestor desse talento para que ele consiga desenvolvê-lo. Vocês trabalham com coaching? Como é que se dá esse processo dentro da companhia? Isso existe na Nestlé? Existe. Na verdade, como todas as outras companhias, a gente também investe na prática do coaching. É parte do programa de liderança que a gente tem e também existem até programas dentro da companhia de excelência que tem como base uma certa maturidade de coaching dos gestores, dos líderes, para você seguir adiante. Então, se você vai para um programa de total quality, nas fábricas mesmo, a gente precisa realmente criar equipes autônomas. Para você criar equipes autônomas, você precisa de um líder que faça isso. Não adianta você ter um líder centralizador. Você precisa ter um líder que... E, assim, o mais bacana, o mais legal disso tudo foi que essa demanda não veio do RH. Essa demanda veio do próprio negócio. A gente precisa montar ou ter um programa de melhoria da nossa performance. Para isso, a gente precisa que os colaboradores trabalhem dessa maneira. E para que eles trabalhem dessa maneira, eu preciso que o líder seja assim. Ah, bacana. Aí está a oportunidade. Principalmente quando vem do negócio. Eu acho que mais do que o RH ditar normas, eu acho que a gente precisa estar um pouco antenado do que o negócio está precisando e buscar traduzir isso em estratégias de RH para que a gente possa suportar o negócio. Então, isso é fundamental. Me diz uma coisa. Como é que é esse processo de coaching? É só para... De que nível, para cima, que você... Primeira liderança, segunda liderança. Por onde é que começa esse processo de desenvolvimento? Você é que espera no assunto também, né? Então, eu tenho que tomar cuidado com a minha resposta. Estou brincando. O coaching serve para todos os níveis. Eu acho que não importa o nível que você está dentro da companhia. A gente tem investido bastante, por exemplo, nas fábricas. Muitos dos supervisores das fábricas, das linhas de produção, normalmente é a primeira gestão dele. E na primeira gestão ele já tem uma linha com 100 pessoas. É um desafio grande. Primeiro nível de liderança, primeira gestão dele e recebe logo um time com 100. Pois é. Como é que ele vai trabalhar 100 pessoas? Lógico, você tem um trabalho um pouco mais padronizado, mas ao mesmo tempo você precisa de uma flexibilidade caso aconteça algum problema na linha ou como é que você reage, como é que você aciona a área técnica para suportar algum problema técnico. Então, como é que você faz isso? Então, a gente não discrimina, não tem um... Ah, não, a gente foca só na alta gerência, que normalmente você vê aí o foco principal. Não, são todos os níveis. Então, existe um programa para a formação e desenvolvimento dessa primeira gerência na parte de coaching, assim como existem outros programas, porque dependendo do momento que você está na sua carreira, em termos de gerência, você passa a gerenciar o seu próprio trabalho, a gerenciar uma equipe, a gerenciar quem gerencia equipes. Coaching não tem mistério, ele vale para todos os níveis. Então, a gente acaba investindo na primeira gerência, mas temos programas para a segunda gerência e programas também para alta direção nesse tema de coaching. É uma das competências que a gente tem na companhia, a gente avalia também potencial e performance também com ferramentas de coaching. Quando você fala sobre competências, a Nestlé tem um modelo de competências para desenvolvimento dos seus líderes. Quais são as competências hoje mais desafiadoras para o desenvolvimento de um líder hoje? Eu acho que a gente tem ali um framework com seis competências e elas procuram resumir resumir um pouco o drama da liderança. O drama é uma boa colocação. É, o drama, o dilema da liderança. Acho que o principal ponto do líder, eu acredito, é como ele consegue mobilizar a equipe dele para atingir os resultados que ele precisa atingir. Seria uma capacidade de persuasão, de influência, é isso? De influência, de persuasão, de vender um propósito. Então, não simplesmente fazer um número para fazer um número, mas o que nós estamos construindo é inspirar a equipe dele para que a equipe dele realmente esteja engajada naquele trabalho daquele ano, naquele projeto, naquele desafio que eles têm naquele momento. Acho que essa capacidade do líder é fundamental para nós e no contexto que nós estamos. É um contexto que a gente precisa cada vez mais dessa competência de inspirar para você poder realmente crescer, inovar, enfrentar os desafios, alcançar maior produtividade e assim por diante. Qual a expectativa da empresa para 2017? A recessão atingiu a Nestlé? Olha, eu acredito que a gente está em um ambiente... A empresa de alimentos, nutrição, a gente viu os próprios indicadores do ano, a retração do consumo. Obviamente, isso também afeta todas as empresas, assim como a Nestlé. Mas 2017 para a gente tem sido um ano... Eu vou dizer que é um ano de oportunidades. A gente toma esse momento, mas como um momento de oportunidades. Ou seja, o que a gente pode fazer melhor? Onde a gente pode ajustar? O que a gente está vendo na sociedade que a gente pode melhorar? Então, é um ano para a gente de... Obviamente, produtividade a gente sempre está buscando. É um ano de decisões importantes nesse sentido. E através da inovação, buscar crescer. Marco, muito obrigado pela entrevista. Foi um prazer recebê-lo aqui no Foco em Gestão. Obrigado, foi um prazer para mim também. Obrigado.